Hoje nós vamos criar um exército aqui no Toilet Tower Defense Com a chegada do novo Shield Camera Man eu pensei em uma coisa muito interessante Atualmente nós podemos criar meio que um exército e isso é muito interessante Com o desafio do castelo que a gente fez lá eu pensei Poxa, e se eu pegar esses mesmos Camera Man Shield, colocar um large Camera Man atrás E fazer um negocinho muito diferente É isso que a gente vai fazer Mas antes, não esquece de deixar nos comentários um like e um like também Pra ajudar bastante o nosso vídeo Porque daí, novos patinhos podem conhecer nosso canal e isso vai ser muito maneiro E também ajuda o Patinho Júnior, tem isso também De toda forma, vamos lá, vamos fazer nosso time Primeiro, em um exército a gente pode muito bem contar com o Shield Isso é super interessante E agora a gente pode contar também com o Engenheiro O Engenheiro existe no exército, eu acredito Ele vai criar coisas, tanques de guerra, coisas do tipo E é super interessante Um Ninja a gente não pode contar com isso Um Sinister também não A gente pode contar com um agente secreto Isso com certeza a gente pode contar E assim né, no exército que eu imagino A gente também poderia contar a chover com o que? Com um Rocket Camera Man Com certeza Eu colocaria o large, mas é aquela coisa Ou a gente coloca o de baixo ou o de cima E querendo ou não, o large é interessante É, eu acho Querê, a gente já vai ter uma bazuca Mas, ai, ai, qual que é melhor Qual que é melhor Qual que é melhor Tá, vai ele mesmo Vai o Rocket, Patinho Poderia ter sido outra coisa E também a gente vai ser de um cientista Pra rodar a economia do exército, né Eu acho que esse é um belo e um baita time Interessante pra gente fazer esse desafio E pra gente passar isso Eu quero fazer lá na Palm Paradise Já faz um tempão que a gente não joga lá, não é? Então, vamos nessa Beleza, tamo aqui Vamos colocar no difícil Eu acho que não tem necessidade Da gente brincar no médium, no easy Nem no nightmare Acho que no rádio já tá tranquilinho Pra gente fazer esse teste Então, vamos tomar conta disso, né, Patinho? Vamos fazer da melhor forma possível Vamos lá Primeira coisa de todas Colocar nossos cientistas por aqui Vai ficar interessante pra todo mundo E esperar um pouco Daí a gente pode continuar tranquilinho Até porque a Wave 1 só serve pra isso mesmo, né? É só a gente colocar os cientistas Coisas do tipo Quem usa cientista, né? Quem não usa, bom Aí coloca um bicho pra... Eu não sei o que o pessoal faria pra ser honesto Hum, esse aqui é um belo de um negocinho pra gente colocar... Eu ia colocar o engenheiro ali Mas eu acho que zero necessidade, Patinho Vou colocar os engenheiros parados aqui assim, ó Pra gente ter um controle melhor Mas antes de colocar engenheiro Como esse mapa é gigantesco Olha lá, ainda nem chegaram lá Não tem nem necessidade de eu colocar engenheiro agora, Patinho Não tem nenhuma necessidade A gente pode só upgradear os bichinhos aqui Ficar tranquilo por um tempo E é isso aí Depois a gente coloca um engenheiro bem fortão E resolve metade dos problemas Mais upgrade Já o pigredamos dois cientistas aqui E ainda assim não chegou nada lá, ó Tá vindo um monte de bicho E nada ainda Mas isso pode ser um problema lá na frente Cara, esse é um belo mapa Pra gente fazer uns testes E uns experimentos interessantes depois Tem uns experimentos mais longos Que talvez funcionaria bem aqui nesse mapa Tá, o que eu vou fazer aqui É um negócio mais interessante Que é colocar um aqui Aí eu já coloco mais um aqui assim Porque é mais interessante eu ter dois nesse momento Porque vai sair dois carrinhos Ah, mas se você colocasse o pigredasse Ia ter mil no outro carrinho Mas aí a gente não ia ter como colocar o carrinho Ia ter esse detalhe aí também, ô patim Aqui é mais fácil Mas lógico Você colocar todos os carinha logo, ó Colocar todos aqui Ou eu posso pigredar É, vou colocar todos primeiro Na real não precisa ser todos em específico Eu posso muito bem O pigredar alguém agora Vem aqui o pigredo um, ó Próximo skip já, ó Já vêm três carrinhos já E o cara mais forte tem três e duzentos Então tá tranquilo Agora vem aqui Coloca mais um E agora espera pra gente pigredar esse daqui E a gente foca nesses carinhas aqui E aqui é duzentos pra pigredar, patim Duzentinho pra pigredar, ó Toma Mais um pigred ali Temos, ah, cem? É, temos cem Temos quatrocentos pro round agora Então quentinho aqui Já vem Toma, um pigredezinho, ó Bora ver Olha, olha quanto carrinho que tá saindo agora Olha quanto carrinho que tá saindo Isso sim é um É um negocinho de qualidade, patim É um negocinho de qualidade Ah, aqui Eu vou colocar já nosso shield Isso se deve ao fato De que se eu colocar um shield aqui agora A gente vai ter um belo De um A gente vai ter uma ajuda grande, ó Se liga Esse cara vai dar um stun aqui, ó Ó, 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 ó Eu sei que você vai dar stun Toma Dê stun Dê stun, bonitão Vai, faz aí seus stunzinhos Bocó Daí a gente vai criar nosso primeiro Nosso primeiro calibrezinho de exército Patinho Colocam mais um Ah, eu vou vender esse shield daqui Porque eu tenho certeza que dá pra aproximar ele mais Aqui, ó Falei, ó Coloca dois aqui já, ó Toma Dois aqui no level 1 Enquanto isso vem um montão de carro ali na frente Já estamos resolvendo metade dos problemas O problema é que ainda tem uns carinha lá atrás, ó Então a gente não pode dar esse mole De toda forma a gente pode vir aqui e tacar um Hum, eu posso tacar esse cara aqui Posso tacar esse cara aqui, né Meio aqui atrás assim, ó Pra representar mais a bazucada que vai ter depois E por enquanto eu tiro o pequeno daquele cara lá pra 5 mil Espera um pouco Coloca mais um aqui Talvez seja interessante pra todo mundo Beleza Ó, esse minigun Tadinho do minigun Foi tua mó dano agora Toma Vai, vai, vai Dá stun Dá stun, minigun Dá stun, minigun Não deu Ah, qual foi? Esquipa wave Uns seis centinhos aqui Só pra dizer que tem Ah, se ele desse stun aqui Ia ser chato agora, Patinho Que ele ia dar stun no carinha aqui, ó Esse carinha aqui não merece tomar stun agora Não tem necessidade nenhuma Tá, ainda falta nosso grandalhão aqui, né Que assim, eu não quero deixar passar Mas ao mesmo tempo Se eu colocar ele aqui assim Vai ser interessante Não vai ser ruim não Vai ser maneiro Mas por enquanto Vamos fazer o seguinte Upgrade aqui Upgrade aqui Upgrade aqui assim A gente ganha o dobro de dinheiro pro round agora Vai ser muito mais maneiro Eu não posso sentar aqui ainda, né Seria legal poder sentar aqui E ficar só observando o meu time ganhar E ó lá, como é que vem, ó Uai, agora quero ver vocês passarem agora Tá difícil, né A gente conseguiu montar um belo de um time de exército sinistro Ai, ai, ai Os engenheiros ali no canto Os carinhas aqui na frente Todo mundo sendo protegido e bem guardadinho Coisa boa Seis centinhos aqui já, ó Esquipa wave Trezentinho Mais seis centinhos Todos bem fortes Eu quero esses caras todos bem fortes, Patinho Talvez o auto-skip aqui não seja uma má ideia, não Mas ao mesmo tempo Eu vou fazer um negócio meio diferente Que eu não costumo fazer Que vai ser o seguinte A gente vai pegar e vai fazer O upgrade nos carinha primeiro Esses carinha aqui, ó Nossa, que pena Eu tô Eu tô meio incomodado com É, eu tô um pouquinho incomodado Mas ao mesmo tempo tá tranquilo Minha incomodação tava de acordo com Opa, upgrade aqui Porque os carinha tá dando stun Nesses carinha aqui Nesse carinha aqui Mas também não tem tanto problema não Eu preciso que eles deem stun nesses shields Ih, rapaz Estão segurando aqui Legal, legal E agora esse cara vai tentar dar o stun aqui Não vai? Ou não? Deu stun? Esse cara também vai dar stun talvez? Não, não deu Mas tá, tão eliminando Então tá tranquilo De toda forma Tão segurando tranquilo Tá vindo muito carrinho já Já tô vendo que tem uns carinha Meio vindo por ali, ó Então tá tranquilo, tranquilo A pergunta que fica é Será que eu consigo juntar Não, eu não consigo juntar mais mil aqui Gostaria que pudesse Mas não dá Milzinho aqui A gente tem mais milzinho ali na frente Ah, diga-se de passagem, Patinho Se você for precisar usar Algum bichinho Que precisa fazer farm Use o Pumpkin Farm É o melhor Ah, mas você falou que dá pra ganhar muito mais com o cientista Dá, dá pra ganhar Mas você vai gastar 20 mil pra fazer esse ganho Não vale a pena, Patinho Você ganha 2 mil aqui com os cientistas Colocando com 2 mil cada Ou você pode ganhar 2.500 Gastando muito menos com os Pumpkin Talvez eu comece a colocar os Pumpkin na minha regrinha de 3, sabe? De colocar as coisinhas Que eu acho que é mais justo do que colocar esses carinhas aqui Por enquanto eu vi nos carrinhos aqui Eles vão ver metade dos problemas pra gente Isso é interessante Eu não sei o que eu faço aqui pra ser honesto Porque vai demorar um pouquinho pra juntar o dinheiro Mas eu quero tanto juntar o dinheiro primeiro Nossa, será que o skip vai funcionar? Nossa, olha isso Os bichos mal chegaram aqui Já tá dando pra dar skip Que loucura De toda forma já skipei aqui também Upgrade aqui Preciso de mais um upgrade de 1.500 aqui Vai ser interessante pra gente Ou espero? Né, vou upgradear aqui logo Porque aí a gente já segura esse shield aqui grandão Belezura, belezura Tudo funcionando Aí o que eu falei, ó Ah, cara, ele deu tomo logo os zz Pra evitar que eu pudesse falar, né? Tão tentando me silenciar Tão tentando me silenciar Aqui, ó Pra eu ganhar mais 500 Eu preciso de 5.000 Gastar 5.000 aqui Pode ser um tiro no pé Essa altura do campeonato Hum, tá Esses 27 aqui pode ser um problema Mas ao mesmo tempo É um problema mais ou menos, né? Eu poderia upgradear alguém Ou esperar esse 3.500 Que também é super interessante pra gente Eu vou esperar o 3.500 Eu vou esperar o 3.500 aqui Que pode ser bem bom pra gente 3.300 Opa, opa Ai, 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 ai Esquebei antes Quer saber? Não preciso Eu vou focar aqui E colocar esses carinhas logo no 2.000 Peraí, por que eles estão vindo pra cá? Por que ninguém vai pra frente? É, interessante Aí na próxima A gente já coloca mais um, Patinho Aí eu vou colocar um montão lá atrás Também desses bichinhos aqui Fortão Já esquipa aqui Eu vou upgradear esse carinha um pouco Daí eu upgrade do último Eu acho que é esse cara aqui O último é esse aqui Quem que é o que tá precisando tomar stun? É, tá segurando aqui, Patinho O importante é esse Ô, levaram meu cara Qual foi, cara? O que eu tô fazendo pra vocês? Que vocês tão me atrapalhando assim Peguei desse cara aqui Vamos ver o que acontece agora 2.000, 5, 5, 5 e 2 Aqui, ó É aquele cara lá mesmo No cantinho Tá, um upgrade aqui Outro upgrade aqui Nossa, seguraram todos Boa, galera Boa É isso que eu quero ver Tá, 200 aqui 200 aqui Espera um pouquinho E a gente vai terminar De colocar aqueles carinha no máximo Quero ver um montão de tanque passando Um montão Um montão mesmo Dá pra esquipar essa wave A gente vem aqui, ó Toma, toma 400, 400 200, 400 Todo mundo aqui fortão agora Patinho, todo mundo fortão Vai vir um monte de skibri agora Pra cima desses caras aqui Eles não vão entender nada Tem um carinha com 20.000 vindo Um montão de cara fortasso vindo 3.000 aqui Vai virar 3.500 logo, logo Já tá segurando legal aqui, ó Ou será que eu faço mais... Eu vou fazer um tankão logo, eu acho Cara, eu acho que 4 tanques É melhor do que colocar esses carinha no level máximo Eu acho mais interessante Eu acho que vocês também devem achar, né, Patinho? Deve ser muito mais louco Esquipa essa wave O upgrade daqui Vem aqui 600, 600 e 600 E já vai sair tank com um montão de bicho É isso que eu quero ver É isso que eu quero ver Mais milzinho aqui Mais milzinho aqui Mais milzinho aqui Wave 23, né? Dá bastante dinheiro aqui nessa wave Nossa, ele bugou tudo E começou a tirar um montão Eu vou colocar A cada 4 desses daqui Eu coloco 2 desses daqui, ó Onde que eu coloco ele? Tem um espaço bem aqui, Patinho Mas tá difícil Opa, achei Tem um espaço aqui Que eu tô vendo que tem Ai Cara, tem um espaço aqui, Patinho Eu tenho certeza Mas eu acho que eles têm que estar olhando pra lá Isso que é um problema Mais 4 mil aqui Nossa, mesmo que passem Não vai mudar nada, Patinho Olhem pra lá Olhem pra lá Ai, eu preciso que eles olhem pra lá Pra gente conseguir fazer nosso negócio Keep a wave Mais upgrade lá Nos engenheiros lá atrás Talvez um upgradeinho aqui Só pra dizer que a gente upgradeou E vamos, cara Eu preciso de mais um cara de bomba aqui Mais umzinho Tá difícil Mas airplane definitivamente Opa, aqui Achamos! Conseguimos! Era só ele olhar pra frente Era só eles olharem pra frente 6 centinhos aqui, ó Beleza Só falta um engenheiro aqui do lado Já temos 3 aqui Nossa, tá vindo Olha o tanque Olha os tanques, Patinho Ó quanto Nós estamos fazendo o que eles não conseguem Cara, está muito maneiro Muito maneiro mesmo Vamos fazer o que eles não vão conseguir Patinho Vai ser mais difícil pra eles do que pra gente Confie na gente Mais um skip ali O upgrade do lado de trás Já vem aqui o upgrade daqui A defesa tá em paz, Patinho Nossa defesa está absurdamente em paz Eu posso até colocar mais um aqui atrás Aqui, ó Um carinha desse aqui Que vai ficar tranquilo pro nosso lado também Não vai ser problemático a gente fazer isso não E lá vem os tanques Começou a vir os primeiros tanques Dá pra esquipar essa wave Vim nesse cara Peguei dar um pouco Pra ficar bem mais forte Nossa, tadinho do vacuum Eu vou deixar o auto-skip ligado agora Ou não Ou acho que não Tá, só tá vindo tanque agora de guerra Que é bem interessante pra gente Mas ao mesmo tempo Ó, eu vou fazer um negócio diferente, Patinho Eu não costumo fazer desse jeito Mas talvez seja interessante Eu vou deixar nosso querido grandalhãozão aqui, ó Ih, eu tô com many troops Ixi É, eu não vou tirar esses caras daqui agora Então eu acho que vai ficar desse jeito o nosso time Não vou mexer Não vou mexer no nosso time agora Vou primeiro pegredar todo mundo pro máximo Daí eu vou colocar o secret agent já aqui na entrada E se desse pra colocar 15 secret agents? Eu acho que não tem como e também não faria sentido nenhum Porque querendo ou não ele ainda dá um dano a cada 30 segundos, né? Tá, agora sim, Patinho Tamo fazendo bastante Olha, olha Esse aqui é o último, eu acho Ah não, esse aqui ainda é o... Não, ainda tem outro lá atrás Tem alguns ainda vindo Mas a massa de pessoas que tão vindo aqui agora são bichos gigantescos Vamos lá, bazucas Homens bazucas Façam coisas Façam coisas Esse carinha aqui precisa de um skip Tá, aí eu posso fazer o seguinte Eu vou vender esse cara aqui do meio E vou colocar nosso grandalhãozinho aqui, ó Bem aqui Que eu quero muito ver como é que ficaria se a gente pegasse ele pro máximo É a primeira vez que eu faço isso e vai ser super interessante O cooldown dele começa com 45 segundos O que é bem chatinho Mas se alguém chegar ali, Patinho Meu amigo Vão... Nossa senhora Aqui já é um... Olha o tanto de bicho que tem aqui acumulado Rapaz, 5 mil Max level O máximo é 200 mil A cada 30 segundos Legal Vai ser legal Agora a gente já tem um timaço aqui Montamos o verdadeiro exército agora, hein, Patinho Agora a gente pode brincar aqui de um piqueira e dar esses cientistas Assim, meio como a gente tirou um e colocou outro ali Meio que a gente ainda tem os mesmos cientistas de sempre, né Não mudou muita coisa não Mas olha a velocidade que a gente tá eliminando isso aqui Tá bismal agora Tá bizarramente rápido Rapaz, montamos o verdadeiro time, Patinho O verdadeiro time Peraí, primeiro eu quero fazer um negócio diferente Eu quero pegar esse cara aqui, vender e colocar ele assim virado pra cá, ó Agora sim, agora ele tá melhor Porque daí eu consigo ficar aqui no cantinho assim, ó Tirar um print maneiro E aí a gente faz uma thumb muito legal Muito maneira Max level, max level Falta esse aqui no max level, ó Peguei ele de max level Falta só o carinha ali de trás ficar no max level Mas dificilmente a gente vai precisar usar ele Isso se ele não ficar com range bom aqui na frente, né Tem esse detalhe Não ficou Mas quem chegar aqui já, ó Já começa a sofrer consequências gritantes e grotescas, Patinho Rapaz, mas é muito carro agora, Patinho Já chegando muito carro Muito, muito carro Será que quem chega aqui? Ih, o airplane vai chegar e vai tomar um apagão aqui do Secret Agent É, o Secret Agent não vai deixar ninguém passar de jeito aqui não, Patinho Vai ser difícil Agora tá complicado Heavy 40 Interessante Rapaz, isso tá muito maneiro Construímos um exército muito forte Caramba Rapaz Damn, duckling Ai, nossa A gente fez muita coisa Ai, 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 ai Nossa senhora Nossa, agora eu quero ver como esses bichos vão passar aqui Desse jeito que estão aqui, Patinho Vai ser difícil Acumularam muito bicho ali Mas também a gente acumulou um montão de tanque Porque assim, só tá piorando ao longo do tempo Porque vai chegando mais tanque, mais tanque, mais tanque, mais tanque E mesmo que eles tentem Vai piorando cada vez mais pro lado deles, Patinho E lá vem os tanques Acumulou um monte aqui Você tem noção? Tá eliminando rapidão os bichos que não era pra eliminar tão rápido assim Olha isso Vai, vai Acumula mais tanque Eu quero ver acumulando um milhão de tanques aqui Eu quero ver muito tanque acumulando Muito Eu não sei quantos tem aqui Deve ter uns oito, eu acho Que é uns quatrocentos mil de vida Cara, mas mesmo assim é muito tanque São dezesseis mil por segundo, mais ou menos Uh, o airplane aqui Será que consegue chegar? Difícil Nossa, sumiu E nem aparece Nem parece que sumiu tanque nenhum aqui Rapaz do céu, Patinho Será que aqui vai ser um divisor de águas? Fui Cara, eliminaram bastante meus tanques Aqui voltou Tem uns oito, nove, dez, eu acho Dificilmente vão passar Ainda vai tomar um clique aqui, ó Toma um cliquezinho Alguém sumiu Não sei quem, mas sumiram E toma laser pra cima e pra baixo Patinho Laser pra cima e pra baixo Rapaz, ninguém consegue passar Ai, 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 ai Tornamos impossível isso aqui Caramba, Patinho Isso aqui tá muito doido Cara, que isso Tá, tô achando interessante Do jeito que tá as coisas Tá andando as coisas aqui De um jeito maneiro Cinquenta e seis mil de dano Um montão de raio laser acontecendo aqui Ninguém consegue passar direito Que é, assim Nossa, esse airplane vai tomar uma só Olha isso Chega um pouquinho ali Já era pro airplane Eu quero ver quem que vai conseguir passar aqui, ó Nossa, tá difícil Até pra esses carros aqui Que era bem forte Tá difícil E quem chegar aqui Ainda vai tomar um cliquezão Aí, aí complica mais ainda pro lado deles Olha isso Pode até chegar aqui, ó Toma um cliquezinho Já era pra ele Wave 49 Patinho Wave 49 Nossa, chegamos Fizemos aqui Olha isso Não tem como eles ganharam isso aqui A gente fez o impossível já Fizemos uma sequência de bichos aqui na frente Que seguram bastante Colocamos tanta defesa lá atrás Que impossivelmente eles conseguem chegar longe O que é super interessante Olha aí, ó Ninguém vai chegar Ninguém vai conseguir passar desses tanques aqui E se passar Passa só um pouco E mesmo assim Quando passa Já aparece mais tanque aqui Nossa senhora do céu, Patinho Impossível pra eles Cara, que isso Caramba Olha isso Olha o que eu falei Olha o que eu falei Ninguém consegue passar direito E quando passa Eles são barrados pelos tanques Não chegam tão longe Não conseguem chegar mesmo Ah, e o Boss Toilet 3.0 aqui Já era pra você, ô campeão Não vai conseguir chegar muito longe Mais que isso aqui, não Acho que aqui é o seu limite, tá bom? Já era pra você, viu? Já era Ganhamos, Patinho Mostramos o que é que manda Mostramos o exército mais forte Que enfrentou essa Palm Paradise É, Patinho É isso aí Conseguimos mandar muito bem E isso foi super interessante E intuitivo De toda forma Eu agradeço pela companhia De todos os dias E digo Não se esquece De deixar nos comentários Nada mais Nada menos Que um Quack De nada mais De nada mais